Berlim, capital da Alemanha. Aqui é possível encontrar alguns dos melhores piratas digitais do mundo. Também conhecidos como hackers, eles são especializados em quebrar códigos de segurança de computadores, smartphones e telefones celulares. O endereço é um prédio onde antigamente funcionava uma fábrica. Karsten tem pós-doutorado em engenharia de computação. Hackers quase nunca permitem a presença de jornalistas, mas o 60 Minutes agora mostra o trabalho deles com exclusividade. Durante o dia, eles prestam o serviço de segurança da informação para cerca de 150 empresas. À noite, o time formado pelos melhores hackers da Europa trabalha na quebra de sigilo de celulares. Eles não estão fazendo nada ilegal. Pelo contrário, o trabalho é encontrar falhas nos sistemas para aumentar a segurança. Tudo com o objetivo de prevenir crimes. A repórter pergunta o que eles podem fazer com o número do celular de uma pessoa. Karsten responde, Tudo. Dá para saber quando ela vai ao trabalho, as pessoas que encontra, espionar quem liga, escutar o que falam e ler o que escrevem. Os hackers vão fazer uma demonstração. Vão grampear a conversa da repórter com um deputado americano. Ted, o deputado, aceitou participar do teste porque faz parte de uma comissão no Congresso dos Estados Unidos que se preocupa com problemas na área da comunicação. Tudo o que os hackers sabem é o número do celular dos 60 Minutes. Enquanto a repórter conversa, os hackers ouvem tudo e gravam. Estou chamando de Berlim. Estou falando sobre essa história que nós estávamos trabalhando. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, John é o guia desta convenção nada convencional. Durante três dias por ano, mais de 20 mil hackers se reúnem para trocar informações. E testar a quebra de sigilo de novos sistemas. John fundou a própria empresa quando tinha 23 anos. Ele desenvolve mecanismos de proteção aos celulares. John diz que o erro das pessoas é pensar nos celulares apenas como telefones. Hoje em dia, eles são computadores, com todas as falhas de segurança que os computadores têm. Um celular tem mais tecnologia do que a nave que levou o homem à lua pela primeira vez. O 60 Minutes convida um grupo para uma demonstração num hotel. Eles vão provar como é fácil quebrar o sigilo de celulares. A repórter se conecta ao Wi-Fi, a internet móvel do hotel. E imediatamente, um deles consegue acesso ao e-mail da repórter. E ainda consegue descobrir os cartões de crédito associados à conta da repórter. John também consegue ver qualquer pessoa através do celular, desde que a câmera do aparelho esteja funcionando. Repare, a repórter coloca o celular na mesa. Primeiro, ele manda uma mensagem para a vítima com um anexo para baixar. Um download. É uma armadilha. Depois que ela baixa o falso arquivo, ele consegue vê-la. O hacker acaba de ter o controle completo do telefone da repórter. Mas Ted, o congressista que vimos antes, não precisou baixar nenhum arquivo para ter o sigilo quebrado. Tudo que os hackers da Alemanha precisaram foi do número do celular de alguém que conversou com ele. Além de ouvir e gravar todas as conversas, eles também conseguem ver por onde Ted andou em Washington e saber onde ele mora. O congressista já está em casa. Como os piratas digitais fizeram isso? Bem mais simples do que parece. Existe um código no coração do celular onde as empresas trocam informações sobre tarifas. Milhares de ligações passam por esse sistema, que agora vai precisar ter a segurança reforçada. Os clientes dos hackers da Alemanha contratam o serviço para testar celulares e evitar que criminosos entrem e roubem informações confidenciais. De volta aos Estados Unidos, Ted não acredita quando houve a gravação da conversa com a repórter feita pelos hackers na Alemanha. Depois de grampear a conversa, os hackers capturaram a lista de todas as pessoas com quem Ted falou o celular. Eles também são capazes de interceptar todos esses números. Em outras palavras, vários deputados americanos poderiam ter sido atingidos pelos hackers. Para Ted, os responsáveis pelo serviço de inteligência que sabem desse risco deveriam ser demitidos. Milhares de pessoas em todo o mundo estão sob o risco de grampo. Para os hackers, o trabalho deles ajuda a evitar crimes, mas eles também sabem fazer muitas outras coisas. Por isso, o melhor é nunca confiar totalmente na tecnologia dos telefones celulares. Nós vivemos em um mundo em que não podemos confiar a tecnologia que usamos.